Música Quero ver, apita o árbitro, começa o jogo, a bola começa a rolar, você é o nosso, tira mal, a bola do cruzamento, segue o árbitro Para fora, ele tentou o golaço, olha lá, Bebeto pegou ela no ar, bateu para fora, Caio A bola sai pela linha de fundo, escanteu cobrado, na área Gol É o primeiro do jogo Errou, a bola passa perto, mas não entra, grande trabalho da marcação, Caio Exato Para mandar para o gol 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 Gutierrez, ficou na marcação, boa chance para o gol Gol Defendeu, olha a sobra Gol Gol Dois gols Pega na marcação, o apito confirma esse canteio Quero ver Quero ver Enfiou, bola rápida Para fora A bola passa perto, Caio Gol A marcação, a marcação estava muito próxima E acabou Atenção, bateu Gol 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 Direto para o gol Gol Golaço Gol 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 Pegou Que defesa do goleiro Gol 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 Obrigado.